Opa! E aí, galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, galera, perguntar. Essa vez é que mais um videozinho mais do nosso querido Declaração of the Elite, episódio número 2 aí, mano. E vamos ver o que que vai rolar aí, mano. A mais, né? No final a gente descobriu aí que a galera tomou, ó. Tomou, né, cara? Tomou na cabeça, né, velho? Perdeu tudo a grana, né, mano? Não é que perdeu, gastaram e não esperavam. É, então a grande maioria ali, ó, ficou na miséria. Mas, galerinha, antes de ir, mano, aquele like se me fortaleceu, não esquece de escrever aqui embaixo no canal. Então, ativa o sininho, mano, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, que é muito importante mesmo se ativar, para você ter toda essa quantidade de vídeo que nós estamos trazendo aqui. E também, se você puder, siga nós no Instagram. É o arroba do Animes React. E também aqui embaixo na descrição tem o nosso Discord, nossa comunidade no Discord, caso você queira participar. E também, junto com a comunidade do Discord, tem um videozinho muito especial para a gente, que é o videozinho que explica como funciona nossos tias de membro aqui do canal, né, mano? Exato. Quem puder virar membro ajuda demais, tem valor para todo mundo. Vem com nós, que nós somos barateiro aí da parada. É, vem, só vem. Só vem. E tem muito benefício, mais de 120 vídeos exclusivos para membro. Acesso antecipado de uma semana antes do vídeo sair aqui no canal. Vê o vídeo lá e vê os benefícios de cada tier. Vocês não vão se arrepender, beleza? Aqui fica o agradecimento a todos os membros. Vocês não têm noção de como vocês ajudam com o canal, tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço em especial o Antônio, Mariana, Caio, Rafa, o Midorima, o Leo, a Beyblade. E o S2, mais que especial para os mais bravos, vai para a Taiga, para o Igor, para o Henrique, para o Robson, para o Bruno, para o Pedro e para o Nosaka. Valeu, gente. Exato como acabou de ser dito aí, galera, muito obrigado por esse apoio incrível que vocês dão para a gente, de verdade mesmo. Se não fosse a galera dos membros, o canal já não estaria mais de pé. Então, eu só agradeço de coração a todo mundo que deu esse apoio incrível para a gente. Então, se você curte o nosso conteúdo, curte o nosso vídeo, que você vai ter muito conteúdo de qualidade lá. Eu gosto de falar, é sempre quantidade e qualidade. Muita coisa boa. E vou mandar aquele agradecimento especial ao nosso querido Antônio, Mariana, Caio, Rafa, ao Shintaro, ao Leo, a Beyblade Imperial e aquele, mano, mais que especial. De verdade, galera, muito obrigado aos queridos da Taiga, Igor, Henrique, o Robson, o Brunão, o Pedrão e o Nosaka. Galera, de verdade mesmo, muito obrigado por esse apoio. Como nós acabamos de dizer, dá uma conferida aqui embaixo no vídeo ou clica direto no botão Seja Membro, que lá também tem o vídeozinho explicando e tem tudo escrito bonitinho os benefícios e os valores. Mas garanto que tem benefícios para todo mundo e valores também. E, mano, sem mais delongas, mano, bora lá? Só se for agora, velho. Então manda a chinesinha aí, mano, e bora, eu quero ver como é que vai ser solucionado esse problema aí. Bora lá com a noreguizinha. Não, a chinesa, mano. Você tá fazendo a chinesa. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Mano, embaixo tá o que? Em francês? Gostou do meu François. Gostei, gostei. Ah, tem que ter. Pô, piscinona, né, velho? Tem que ter. Já vai aquele fanservice, né, cara? Aquele gostinho de fanservice, né, galera? Mano, você tá sentindo esse paladar aí, esse gosto de ete, mano? Ah, eu tô. Eu sei que você tá adorando, cara. Eu? Logo você é o maior fã. Caralho, aí também tá forçando demais, né, velho? Caraca, eu preciso dar esse zoom aí, mano. A galera gosta, né, velho? Mas só falta por alguém tomando um sucão de laranja, mano. Aí é pra fechar, ó. Pô. É. Trabalhando e relaxando, né, cara? Pô, mas já vai ser fofocado no fanservice, velho? Eu acho que vai. É puta pra lá, é peito pra cá, mano. O bagulho tá eufórico, mano. Hã? Tá falando? Tá falando? Tá falando? Tá falando? Tá falando? Ó o valentão aí, ó. Zerinho. Lembra? Lembra? Tu lembra da nossa mensura de português? Vai levar zerinho. Você falava assim, velho. Aham. É o pior dos piores, mano. Parece nossa classe. Vai, né? Porque todo ano era a pior da escola nossa, né, velho? Tamo aí. Tamo aí, né? Nossa, mano. Então a galera lá... Você viu? 940, velho. Perdeu uma merrequinha, tá ligado? Só o básico ali. Hã? Menos mal. É... Não tem como, tipo, duas clássicas com uma quantidade de pontos. Você tem que passar a outra e você joga a outra pra baixo. É lógico, né, velho? É. Assim que é bom, né? Estabelecer a competitividade aí na escala. A pegada é mais embaixo, hein, irmão. É, já vão cair fora daí. Pô, mano, mas eu tô... Eu tô reparando que esse... Esse maluco loiro, mano... Ele deve ser bala, tá ligado? Porque você viu, mano, todo mundo... Oh! Meu Deus! E ele só lá, ó... Relaxando, tá ligado? De olhinho fechado. Eu vi, eu notei. Tô achando que esse maluco loiro aí é perigoso. Ah, aparenta, né? Agora, mano, vou te falar um ditado que a gente sabe é uma gota. E que a gente não sabe é o oceano inteiro. Então a gente não tem como ter certeza, né, velho? Exato, exato. É. É. Que a gente já viu, né? Os caras chegam achando que a vida era um pudim, tá ligado? Ah, a escola paga cem mil todo mês aí, tá ligado? Achou que é docinho e molinho a vida. Hã? Bem-vinda ao clube dos sedentários aí, mano. Eita, analisando, cara! Tô sentindo aí, é, o cheirinho de romance, cara. E aí tem que ter a câmera subindo e descendo, né, cara? Obviamente. Normal. É uma torneira invertida, mano. Tô abrigando a tua cara. O bagulho é pra cima, tá ligado? Jogando a água na tua cara, irmão. Calma aí, meu. Onde tu vai, meu? Não, 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 não. Ah, mano. Isso daí não pode, velho. É, o líder quer liderar, né, cara? Já vai começar a formar panelinha aí, velho. Não pode, não pode panelinha, mano. Ah, mas não tem jeito, né, cara? Você tá ligado, né? Toda classe... Mano, isso lembra a nossa sala, velho. Nossa sala, mano. Enquanto tinha as salas que eram várias unidas, tá ligado? Nossa sala era vários grupinhos, mano. Nossa. O cara... Ixi... Não, aí não... Tá de olho. É, mano. E o cara tá fazendo stalker nível máximo, né, vai? Mas aí que tá. Ele tá de olho só nela ou ele tava de olho na classe inteira, tá ligado? Não sei. Não sei. O cara que tava lá, tu viu, né? Vi. Galera, tá na falência, né, cara? Ah, inclusive, ô, mano. O Vinicius lá, mano, nossos membros lá do canal no grupo do WhatsApp, dos membros exclusivos, cara, se você queira participar, virar membro aí, ele falou que os 100 ienes aí que eles ganham, os 100 mil ienes, né, daria o equivalente de uns 5.300 reais da nossa moeda. Ah, tão bem servido, velho. Demais, né, cara? 5 milzão na conta. Nossa, velho. Isso daí é sonho pra mim, velho. Tô no barro aqui, né, mano? Tem uma dessas. Tô vivendo sonho. Nossa. Pô, os caras com o maior bem, né? Olha o peixinho com manteiga em cima, velho. Sim. Pô, mano. Tá dando mó fome agora. Ih, tu viu ali na mesa? O quê? Tinha um garfolher lá. Não confio em quem usa garfolher não, tá ligado? Mano, eu sabia. O cara querendo forçar os caras a estudar. Tava na cara que ia formar a panelinha. Na hora eu falei que não podia, né, mano? É, é o que eu tava falando, mano. A nossa classe era assim, cara. Era vários grupos quebrados, tá ligado? Não. Dificilmente um grupo gostava... Não, não é que desgostava, né? Mas dificilmente um grupo era amigo do outro, tá ligado? Amigo mesmo, assim. O cara querendo forçar os caras a estudar, mano. Sabe, isso é tudo bonito. O mundo perfeito. Mas na prática, mano. Grupo de... Na teoria, tudo é lindo, né, cara? Na prática, o buraco é mais embaixo. Ambicioso. 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 Tá pensando alto, filho? Vai achando o que ela quer ir pra ser. Tá pensando alto, filho? Nossa, Hannah! Comprou ele com prato de comida. Pô, mano. Mas eu falar que eu seria comprado, velho. Na moral. Pratão de comida disso, cara. Bem servido assim, não. Uma delícia. Porra, mano. Peixe. Ah, só aquele peixe com manteiga lá, velho. Passou logo até o e-mail, tá ligado? Pra não ter erro, mano. Chama no zap, manda o e-mail, tá ligado? Cutuca no Orkut. Olha, primeiro número. Parabéns. Congratulation. Joga muito. Óbvio. Pô, maneiro esse outfit aí, velho. Gostei. Pô, tem até uma linha interna, mano. No prédio, que maneiro. Muxo, muxo. Sabia. Caraca, eu tô começando a achar que essa menina só existe pra fazer fanservice, tá ligado? Aham. É a menina do fanservice, mano. Claro, claro. Já vai até estar com a outra menina lá, você tá ligado, né? Lógico, depois do que ela falou, né, mano. Já vai dar mó treta aí, mano. Aí você vai. Aí, ó. Segundo número dele, ó. É. Tá abalando, hein, velho. Chegou o zapzão. Chegou o zapzão. Nossa, que rápido, mano. É. Toma o zap. Olha que rápido, mano. Nossa, de uma call pra outra. Pronto. Ligou, você vai falar não. Ah, mas ela vai ter que aceitar, né? Conseguiu reunir os caras. Vai ter que ser pessoalmente mesmo, viu? É aquilo, né, mano? É aquilo, né, mano? Se isso aqui é uma coisa bem feita, faça você mesmo. Ela não fez, né, mano? Foi o jeito que ele conseguiu. Exato, mano. Ela não tinha nem que estar reclamando, tá ligado? O que ele fez ali, mano? Foi a boa, tá ligado? Ele não, né? O que a loira fez, né? Que foi graças à loira, né? Mas ele fez a ponte, né? Que nós falamos, né? Fez a ponte dele com a loira e da loira com os caras lá. Ah, mano. Sabe quem faz ponte muito boa, cara? Mano, eu tenho certeza, mano, quem faz as melhores pontes do Brasil, tá ligado? Mas nós pros membros do nosso canal, né, velho? Ponte feita com mais de 120 vídeos exclusivos de nós pra eles, né, velho? Demais. Pô, o cara tá mal alterado aí, velho. Pô, mas você tá no anime errado, então, cara. Tem que tá no Kuroko, né, velho? Sim. Vai pro Kuroko no basquete, mano. Tu chegou a falar que, mano, o conteúdo que ela tá recebendo do Kuroko no afili já tá adiantadíssimo lá pros membros, cara? Não, pode falar, hein. Urra, mano. A beleza que é, velho. Além desses, outros animes já tão lá adiantados, né, cara? E coisas exclusivas, né, mano? É, quebrou o grupo, né, velho? Já quebrou, já. Mal começou e já quebrou, tá ligado? Ah, tem que jogar na cara mesmo, velho. Individualista ela, hein, velho. Mano, eu tava pensando nisso, tá ligado? Tipo assim, se a galera que for menos inteligente for começar a ser eliminada, na teoria, né, entre aspas, melhor pra sala, né, em geral, né? Só que é uma visão de filho da pi, tá ligado? Muito. Mas também, né, velho? Eu vou ter que discordar, não é completamente, né? Até que tentou, né? Tentou, é, então, exatamente. Ela tentou ajudar, tá ligado? Pronto. Eita, Naira, essa daí tá no next level de individualismo. A outra já saiu correndo, coitado. É uma, mas, mano, também ali é uma grosseria, né? Não precisava falar assim, mano? Tá querendo me sabotar? É. Mano, não é acreditado, né, velho? Cada um por si e Deus por todos, né, velho? Vamos falar a realidade, né, cara? Se nós estivéssemos lá... Mano, a gente já tá um ajudando o outro e o resto, tá ligado? Não ia tá muito... Nós não ia tá muito preocupados, não, tá ligado? É o duo pra vencer, tá ligado? O irmão dela... O que é isso, cara? Mano, o que é que as pessoas são tão agressivas nesses animes, velho? Nesse anime especificamente, né, velho? Ele vai bater nela? Olha! Chegou, mano! Já ia dar uma chave nele, velho. Mano, não tô acreditando que ele ia bater na própria irmã, assim, do nada. Olha aí, velho, mano. Eu vou dar um... Um Kong Fu na minha irmã aqui, velho. Nossa! Nossa! Caraca, vai virar uma luta de rua, mano! É isso! É isso que o brasileiro gosta, cara! Vamos! Esmirilha esse cara, velho! Piano, né, Gary? Caligrafia. Olha, ele pegou a metade em tudo, velho. É... O cara é meio de propósito, né, mano? Tirar metade em tudo mesmo? Não tem como ele ter desviado de tudo isso, só, né... Com caligrafia e piano, né, velho? Então a gente sabe que tem coisa. Cara, é... Até porque piano e caligrafia são mãos, né, cara? Mão, vai, e braço. Aí eles veem o corpo todo, tá ligado? Ah, mas eu queria ver pancadaria, né, mano? Um Gora Vai School aí, velho. Eu também, eu também. Pá, começar! Eu também, mano. Eu queria ver porradaria franca, tá ligado? Quem não quer? Queria ver, mano, sangue voando, tá ligado? Mas não rolou, não. Foi só ali uma... Dá pra dizer que o maluco de óculos arregou? Dá. Não, ele recuou, né? Ele viu ali que o maluco desviou de tudo, ele falou, hum, esse maluco aí é Kung Fu. Karate Kid. Manu, sei lá, né? É estranho, né? Como é que tinha 50% em tudo? 50% em tudo, né, velho? Não tiraram 60%, não tiraram 40%. 51%, 52%, né, velho? É, é. Muito estranho, né, velho? Muito cara de que fez propósito, né, velho? É, na teoria, tudo que ela tá falando é verdade, né, cara? Sim. Se tirar a galera, os menos espertos, podemos dizer assim, vai ficar só a nata, né? É, mas aí eu discordo um pouco, porque na questão de inteligência, é, mas na questão de pancadaria, né, aqueles caras mais violentos ajudam, né? Nunca se sabe. Ajuda, mano. Você viu que o cara aí, né, já ia partir pra violência, né, velho? Mano de mulher, o maluco é covardão, mano. É, mano. E tipo assim, vai que, sei lá, que tenha... É que tipo assim, as notas, né, é pelas provas, né, pelo que eu entendi ali. Mas vai que tem algum bagulho que precisa de esporte, tá ligado? Ah, sempre tem. O maluco do basquete, mano, vai deitar. É. Sempre tem alguma coisa de exercício físico. Com certeza deve ter campeonato de natação, basquete, igual o cara tava jogando. Essas coisas geralmente ajudam na nota. Sim, até porque educação física é uma matéria, né, cara? Então, tem nota pra isso também, tá ligado? Ó, tirou 100 a menina, hein, velho? Eu não consegui ver todos os nomes, foi muito rápido. Eu só vi o primeiro. Eu só vi o primeiro, que é no caso a menina, né? Olha, tirou 70. Ó. O Sato tirou 51. Acabou, velho. É. É isso, né, mano? É isso, cara. Pô, tá interessante esse anime, velho. Eu não vou mentir, não, cara. Não esperava ali que fosse puxar uma... Cara, é que a pegada do anime não dá muito pra entender o que vai virar, né? Tipo... O que a gente entendeu até agora, mano, é que é uma escola bem diferenciada, né, velho? Que quer puxar a nata da nata aí, tá ligado? E aí os objetivos da galera aí, mano, alguns é ficar, né? Não sei se puxar, de preferência. E aí a gente viu que a outra quer subir, né? Quer pegar a... Nossa. Quer ser a classe mais bolada. E aí... Ó, eu já vou... Eu vou fazer um chute aqui, hein, cara. Vou fazer um chute aqui, hein. O cara de óculos é o vilão do anime. Eu acho, tá ligado? Acho que vai ser o vilão do anime, mano. Porque tem que ter um antagonista, né, cara? Eu não vou dizer nada, mano. Eu não vou dizer nada, mano. Vai se abstencer. É, por hora eu não digo nada, então. Então tá bom. E é isso, então, né, mano? Vou finalizar por aqui, galera. Muito obrigado a te achar até aqui mesmo de coração. Valeu por deixar aquele likezinho que eu sei que você deixou. Se não deixou, deixa lá agora. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Não esquece de ativar o sininho. E também... Não esquece de lembrar o meu canal. E é isso. Valeu! Falou! Falou!